Fala rapaziada, beleza? O FAKE STREVINDOS a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com um vlog muito importante Então velho, já manda pro amigo seu, manda no Twitter, no Instagram, no Snapchat Aonde você puder divulgar, beleza? Bom, eu tava conversando com a Natália, alguém que é minha irmã E ela realmente quer começar um canal, né? Não de Minecraft, não de jogos, nem de nada do tipo Ela ia começar um canal de vlog, sabe? Tipo, tag, esses negócios, sabe? Ela queria fazer mais maquiagem também Queria fazer diversas coisas aqui no YouTube, né? Só que ela tem medo de vocês, tipo, não apoiarem ela e tudo mais Eu falei pra ela, meu, vou fazer um vídeo então, perguntando a opinião de vocês Aí você lê os comentários e você vê o que você quer fazer ou não, tá ligado? Então galerinha, eu queria pedir a ajuda de vocês aqui nos comentários Pra falar, tipo, o que ela pode fazer, o que ela pode não fazer, tá ligado? O que, tipo, o que você acha legal, tá ligado? Pra ela ter ideia e tudo mais, entendeu? Eu até já comprei um computador pra ela utilizar, pra editar e tudo mais Porque ele tá ali na cozinha Não é tão bom, não é tão bom Vai demorar pra caramba pra renderizar Mas pra começar tá legal, né? Eu comecei com um computador horrível, né? Então, eu já fiz isso A internet ela vai usar a minha, né? Ela usa a minha, a minha internet mesmo Então, velho, eu preciso da opinião de vocês aí do outro lado, beleza? Então, mano, deixa aí nos comentários E se você apoia aquela cria, galera Por favor, mete o tapão no gostei aí Porque é muito importante pra mim saber, belezinha? Bom, eu vou fazer o vlog muito rápido Porque, mano, a bateria da câmera tá com um pauzinho só, velho Então, espero que vocês curtam aí Aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat Então, me sigam lá que é muito importante também E é nóis, galerinha Um beijo, um abraço E deixa o like se você realmente apoia, beleza? Então, tamo junto